Física, física, é o som da física, o som da física. A gente já sabe o que é o som e como ele funciona, né? Então tá, o som se ouve. Mas será que dá pra enxergar com o som? Dá sim, usando frequências de onda tão altas que precisam ser chamadas de ultra. Nós humanos, por exemplo, ouvimos sons que oscilam entre 20 e 20 mil vezes por segundo, ou seja, 20 Hz e 20 kHz. As ondas que formam o ultrassom estão acima de 20 kHz. Mas pra gente conseguir ver com elas, a frequência precisa estar entre 1 e 10 MHz, que são milhões de oscilações por segundo. Agora a gente para de escutar o som e passa a enxergar com ele. A máquina de ultrassom emite pulsos sonoros que penetram no corpo e passam por diferentes tecidos de diferentes densidades. Ao encontrar limites, ossos e órgãos, por exemplo, essas ondas sonoras têm sua velocidade alterada e também são refletidas de volta para o equipamento, formando assim as imagens. Então, acredite, era você naquela ultrassonografia estranha. E aí E aí